Fala galera, Thiaguinho Chapaquete começando mais um vídeo, beleza? Rapaziada, hoje sim, é uma sexta-feira, estou de folga do meu trabalho e hoje vai ter motovlog, com certeza. Hoje é um dia top, está ensolarado e hoje vai ter vlog. Então vou dar um motivo para vocês se inscreverem aí no canal. Todo dia, 19 horas, saem vídeo shorts, certo? E sábado, meio dia e meio, saem vídeo grande, certo? De moto, filmagem e vlog, tá? Então se inscreve no canal, estamos juntos, beleza? Vamos para mais um vídeo aí. Fui! Dois mil anos depois. Salve, salve rapaziada. Thiaguinho Chapaquete, ainda mais um vídeo. Pois é rapaziada, hoje é uma sexta-feira e eu estou de folga no serviço. Rapaziada, é lá na minha empresa lá. Eu não posso fazer hora extra, é tudo banco de hora, tudo que eu passo do meu horário é banco de hora. Então meu chefe aí, essa semana aqui, mandou eu começar a tirar alguns bancos de hora, sabe pessoal? Aí eu peguei, essa semana aqui é minha segunda folga. Eu peguei uma folga na terça-feira. Quarta era feriado, eu peguei a folga na terça. Aí eu fui ontem, né? Quinta-feira eu fui trabalhar, que eu precisava ir lá, né? Aí, hoje eu estou de folga, sexta-feira rapaziada. E hoje eu estava vendo a temperatura, hoje vai fazer 31 graus, né? Então aí eu falei, hoje é dia de gravar o motovlog, né? O calor é desse, né? Um dia desse, ensolarado. Hoje é dia de motovlog, não tem como, né? Pois é, rapaziada. Vamos que vamos. Os vídeos do canal não para, certo? Para quem não sabe aí, o canal aí todo dia, 19 horas, até shorts. Os vídeos curtos. E de sábado, meio dia e meio, saiu um vídeo grande. Então se inscreve aí no canal, deixa o like, rapaziada. Tamo junto, vamos no rolê. Sexta-feira, que sexta, hein, mano? Sexta-feira abençoada. Já fiz algumas coisas agora de manhã, né? Bem cedo. É isso aí, vamos dar um rolê de moto. E eu fiquei motivado, galera. Faz tempo que eu não tenho folga de sexta-feira, viu? Faz tempo. E hoje, andar com sol ainda, nossa, motiva demais. É bom, rapaz, já dar uma descansada, né? Dar uma aliviada na mente, né? Tira um pouco o estresse. Você pega umas folgas assim, você dá uma... Dá uma relaxada, viu? Vamos que vamos. Aqui eu estou sentindo aqui, ó. Lá na frente, a Avenida de Canduba. Vou pegar a Avenida de Canduba ali. Vamos que vamos. Sexta-feira, pessoal, olha o trânsito que é. São Paulo é assim, ó. Principalmente em sexta-feira. Eu não sei, acho que a galera sai tudo com os carros da garagem de sexta, né? Mas algumas pessoas vão trabalhar de sexta, que vai viajar. Vai fazer alguma coisa, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos, meu povo. Hoje, eu não vou parar em Canduba, não. Vou entrar aqui, ó. Eita, tem feira. Esqueci que aqui... Tem feira de sexta-feira. Vou mudar o caminho aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Pra esquerda. É, rapaziada. Nossa, rapaziada. Eu amo o calor, mano. Uma coisa que eu não gosto é do frio. Eu sou uma pessoa, galera, que eu não posso passar frio. Eu não gosto, fico incomodado. O meu negócio é calor. Calor, eu fico motivado a fazer um monte de coisas. No frio, dá um desânimo fazer as coisas no frio. E fora que eu tenho rinite, né? Quando tá muito frio, galera, aqui em São Paulo, aqui, às vezes, muda muito a temperatura. Minha rinite ataca direto. Direto, direto, direto. Minha rinite. Minhas viradas de tempo aqui de São Paulo, quando esfria. Já fica coriza, já fica espirrando. No calor, não. No calor, não tem essas paradas, mano. Não tem, mano. Esparar não aí no calor, sabe? Aqui, ó. Direto, eu vou pegar a Inconfidência Mineira. Vamos que vamos. Embora, marcha. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. É o Fabinho ali, traz o Fabinho. Eita calorzão, isso pessoal, agora são nove e meia da manhã, imagina quando tiver meio-dia, como que vai estar o calor? É muito bom andar de moto nesse tempo, muito bom mesmo. Você vai pra qualquer lugar de moto galera, num tempo desse aqui. Vou dar uma quebrada aqui pra esquerda, que tá muito, tô achando muito trânsito aqui, de longe ali eu vi um negócio de CT. Alguma coisa tá tendo aqui, um monte de gente lá embaixo, alguma coisa é hein. Alguma coisa tem, vou entrar pra esquerda aqui rapaziada. Rapaziada aqui que penso que tá embaçado demais. Outro dia rapaziada, teve um inscrito aí que falou que a minha moto tava pipocando né. Realmente galera, a minha moto, quando eu tô em alta velocidade, tipo 90, 100 e eu vou reduzir, ela dá uns estouros mesmo. Eu já tinha tirado uma vez esses estralos aí, é mal de fazer isso. Nas reduzidas ela dá umas estraladas né, uns estouros. Aí tem um mecânico lá perto da minha casa lá, que ele tira. Ele tinha tirado uma vez isso, só que aí uma vez eu fiz manutenção nessa moto aqui, uma revisão geral. Os caras devem ter mexido e voltou a fazer os pipocos, entendeu? Então, voltou e eu preciso... Mas sabe o que que é pessoal, é 60 conto pro cara tirar esses pipocos aqui na reduzida. Não vou dar 60 conto pro cara não, tô com a dó do caramba. 60 reais dá pra gente fazer tanta coisa né, tanta coisa não né. Mas é 60 conto né pessoal, hoje em dia tem que até economizar. Mas é isso aí rapaziada. Agora é pra vocês vão aparecer aí dois vídeos no final aí, tá bom? Se inscreve no canal aí beleza, tamo junto, fui!